E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal, bicho, sacou muito barulho pra poder gravar, e tipo assim galera, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, né, pra poder agradecer vocês e tal, né, pela ajuda que vocês estão dando aí no canal, se inscrevendo, comentando, deixando o like aí e tal, muito obrigado pela ajuda de vocês aí galera, tamo junto aí, né, é firme e forte, e eu queria agradecer muito a ajuda de vocês aí, porque é importante, né, pro canal poder crescer, evoluir, assim dizer, e esses dias atrás eu acabei pegando uma gripe, né, eu ainda tô me recuperando mesmo, eu fiquei uns dias sem dormir, nossa, o cara é muito ruim, velho, e eu tô me recuperando, né, graças a Deus, tô sábado já, e eu gravei, né, eu fiquei sem gravar vídeo, e tô gravando isso pra vocês, agradecer a ajuda de vocês, e eu fico muito feliz que vocês estão aí no canal, né, fortalecendo, ajudando, isso é bom, velho, porque ultimamente o meu canal também tá tendo muita recaída, galera, as pessoas se inscrevem, as pessoas saem muito ruim, velho, então você que gosta do meu canal, não sai, mano, fica inscrito aí, dá uma força aí, ajuda, e eu espero que vocês gostem desse novo plano de fundo do canal que eu fiz, né, se assim dizer, esse plano de fundo, né, esse escritório de noite, né, escritório, cachorro a caíno, espero que vocês gostem, ficou incrível, e é isso, galera, agradecer vocês aí, né, que é muito importante o canal crescer, é importante isso, e sempre vai ser, e tamo junto aí, galera, vamos ver, eu tô me recuperando ainda, né, como eu disse, vou me recuperar primeiro, né, mas eu vou ver se eu mando mensagem pro MC Zomber, vamos fazer umas músicas da hora aqui no canal, né, quem sabe, mas é isso aí, galera, obrigado aí pela ajuda de vocês aí, eu fico muito feliz com isso, e tamo junto aí, né, filme forte, e quem curtiu o vídeo, quem gostou, deixa aquele like, como sempre, gostei, e tamo junto, né.